Olá pessoal, bem-vindos ao canal Voo Suave com Som. Hoje vamos explorar a cidade de Serra do Salitre, em Minas Gerais, utilizando imagens incríveis capturadas pelo nosso drone. Vamos conhecer suas igrejas, admirar sua arquitetura, visitar o terminal rodoviário e experimentar a deliciosa culinária local. Vamos começar! Nosso drone nos levará por uma viagem fascinante por Serra do Salitre. Vamos sobrevoar a cidade e capturar sua beleza natural. Agora, vamos nos aproximar das belas igrejas que fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Nossas lentes aéreas capturam detalhes impressionantes das igrejas históricas de Serra do Salitre. A Igreja Matriz e a Igreja do Rosário são exemplos de arquitetura colonial preservada e rica em detalhes artísticos. Voando sobre a cidade, podemos apreciar a arquitetura encantadora de Serra do Salitre. As ruas de paralelepípedos e as casas coloridas preservam o charme e a tradição local. Fazemos uma breve parada no terminal rodoviário de Serra do Salitre, um ponto de encontro importante para os moradores locais e visitantes que chegam à cidade. Serra do Salitre é conhecida por sua culinária deliciosa. Podemos ver, do alto, restaurantes e lanchonetes que oferecem pratos típicos irresistíveis, como o famoso frango caipira e o tradicional pão de queijo. E assim concluímos nossa viagem aérea por Serra do Salitre. Espero que vocês tenham se encantado com a beleza das igrejas, a arquitetura encantadora da cidade, a movimentação no terminal rodoviário e a deliciosa culinária local. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal Voo Suave com Som. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.